Um fato curioso, pouquíssimo explorado na história de Portugal, e esse eu gosto de contar, é que os muçulmanos estavam em um vilarejo que eles ocuparam nas proximidades de Leiria e os muçulmanos, três muçulmanos, chegaram num grotão, numa cova, onde, num dado momento, eles estavam ali edificando a sua cidade, o seu pequeno reino, uma espécie de feudo naquele território, e, de repente, dentro daquela cova, onde existiam muitas azinheiras, inclusive, que é uma planta típica daquele lugar, os muçulmanos, isso no século VIII, divisaram ao longe uma grande luz e viram uma senhora de indizível beleza, que não olhava para eles, em hipótese alguma. Eles tentavam olhar para aquela mulher e viram que havia algo de sobrenatural, porque estava extremamente iluminada, sentiram medo e viram essa mulher luminosa, que não olhava para eles, eles tentaram chamar atenção, tentaram fazer com que ela olhasse para eles e ela os ouvia, eles perceberam que ela os ouvia, mas ela voltava o seu rosto noutra direção, para não olhar onde eles estavam. Como bons muçulmanos, o que eles deduziram? Bom, uma mulher tão bonita assim deve ser a filha do profeta Maomé, deve ser Fátima, deram o nome ao lugar de Fátima, chamaram aquele vilarejo de Fátima, Fátima é o nome da filhinha de Maomé, a filha do profeta. Se eles fossem muçulmanos que houvessem se aprofundado mais no Alcorão, eles perceberiam que o nome de Fátima não é citado no livro sagrado deles, mas o nome de Maria, a mãe de nosso senhor, é citado no Alcorão. O único nome feminino citado no Alcorão é o da Virgem Maria, mas eles preferiram achar que era Fátima. Em 1917, nessa mesma grota, que recebeu o apelido de Cova da Iria, da Iria por quê? Uma variação do nome Irene, porque ali havia uma capelinha dedicada à Marte portuguesa Santa Irene, uma Marte lá dos primeiros séculos. E ali, para três crianças, vocês já conhecem a história. Vai aparecer uma senhora que aí, com três crianças, ela falou. E, por acaso, ela vai ficar conhecida como Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. Então, a aparição incorporou o nome da filha de Maomé. O que o cristianismo faz na sua passagem pelo mundo? Porque a história da igreja é a história da continuidade da vida de Nosso Senhor no mundo. Nosso Senhor é a cabeça da igreja. Onde está a igreja, Nosso Senhor está agindo continuamente nesses 2022 anos. É Nosso Senhor que age. Não é possível dissociar a cabeça do corpo. Não há organismo vivo. Não há ser vivo em que a cabeça viva de um lado e o corpo viva do outro. Se está vivo, é a cabeça unida ao corpo. Portanto, a história de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela segue no tempo. Ela é estendida no tempo até a eternidade pela igreja. Pela igreja.